Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a ver Então, abre o coração e comece a voltar Se todo mundo serve, se não vai voltar E o anjo já vem com a bênção na sua vida Vem o que? Vem, anjos voando neste lugar No meio do fogo em cima a voltar Sorrindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Fazer que está cheio de Deus Juntos mais uma vez tem anjos Olha como que é o gesto Juntos tem anjos Agora Tem anjos voando neste lugar No meio do fogo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está Eu vi vocês agora Quando os anjos passeiam Bem forte Você Quando os anjos passeiam A igreja se arreia Abraça mais forte Abraça o inferno Abraça o inferno E dissipa o voar Sinta o vento Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmã Pois é a tua hora A bênção chegou E você vai reclamar Você Vem o quê? Vem anjos voando neste lugar No meio do fogo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Porque o próprio Deus está Vamos acelerar agora Se acontecer um barulho Vem forte Se acontecer um barulho perto de você É um banjo chegando para você Vem suas orações Vem São Miguel Vem ministra Celeste Então 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 Abre o coração e comece a rolar Sinto o gozo do céu Se derrubando a voltar E o anjo já vem Quero ver agora Anjos Tem o quê? Tem Anjos voando neste lugar No meio do fogo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei Não sei Se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque a prova o Deus está aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se alerta Ela canta, ela chora Ela liga ou brega A prova o inferno E o principal do mar Sinta o vento das asas Os anjos já adora Confia em nós Pois é A igreja chegou E você vai levar Tem o quê? Tem Anjos voando neste lugar No meio do fogo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções É verdade Não sei Não sei Se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui